Eu sempre acreditei no seu talento e achei que você realmente fosse... Se um dia tivesse a oportunidade do Brasil te conhecer, você estouraria. Você não gosta de política não, né? Eu não gosto não, mas eu fosse o seu candidatava. Você acha? Você. É mesmo? O Ronaldo Caetano tá querendo me colocar como senador em Goiás. Você tem que candidatar, você vai ser o cara mais bem votado. Sério. Eu sou o primeiro a votar. Tá gravado, hein? Tá gravado. Vamos usar esse depoimento? Pode. Pode usar o povo, gente. Você não imagina o que o povo gosta de você, não. Você não imagina, você não tem noção. Poxa, bicho, o Brasil precisa de políticos com a sua cabeça.